Olá, pessoal! Voltamos com mais uma notícia fresquinha do Mundo dos Famosos, mas, antes pedimos que vocês se inscrevam no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho, e fique por dentro de todas as fofocas do Mundo dos Famosos aqui com a gente. Agora fique com o vídeo de hoje. Segundo informações do portal de notícias G1 da Globo, o grande Jô Soares, que, nos deixou em agosto desse ano aos 84 anos, tinha um vasto currículo na televisão brasileira, o apresentador, escritor, diretor e ator, não tinha parentes. Jô foi pai apenas uma vez, e infelizmente seu filho faleceu em 2014 com 50 anos, vítima de um câncer cerebral. Com isso o apresentador surpreendeu a todos com a mudança de seu testamento nos últimos momentos de vida. Jô ainda tinha um contrato com a TV Globo, aonde recebia como apresentador, um salário que girava em torno de 500 mil reais mensais. O humorista deixou sua herança para a ex-esposa Flávia Pedras, e para seus funcionários mais antigos, Jô foi casado com Flávia por 15 anos. A maior parte do do dinheiro foi designado à ex-esposa, assim como o acervo de obras de arte do humorista. Acredita-se que o valor gira em torno de 150 milhões de reais? Diz aí meus amores o que vocês acham, o que vocês acham dessa última atitude de Jô Soares, comentem aí e já deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Pois assim sempre traremos notícias fresquinhas do mundo dos famosos.